E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Inácio, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Victor Inácio Acessibilidade Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Para deixar um videozinho para vocês, me desculpem Mas a vida está bastante corrida, então vamos nessa, simbora para o vídeo Hoje eu vim trazer um vídeo WhatsApp Não, é também para o WhatsApp É para o WhatsApp, mas voltado para quem utiliza leitor de tela Então você que enxerga, que está passando por aqui, não esquece, deixa o like Se puder, se você for gente boa, assiste o vídeo até o fim Se não for, tudo bem, só deixa o like Porque eu sei que você é gente boa para isso, porque isso é de graça Hoje eu vou falar sobre o leitor de tela, o leitor de tela GXU Uma configuraçãozinha nele, show para vocês, tá bom? Então vamos junto, puxa a vinheta Victor Inácio Acessibilidade Olá pessoal, eu sou Jó Bispo C Coisa mais chata, eu não preciso de psicólogo Eu também ouvi as últimas chamadas, por isso que eu estou aqui para falar outra coisa Você conhece o canal Jó Bispo C? Um canal em que a gente aborda questões referentes à deficiência de um prisma filosófico psicológico Conheça, inscreva-se, compartilhe Eu vou entrar aqui no WhatsApp Vou colocar o meu dedinho Boa garoto Agora aqui, vejam só Só para eu explicar Vejam aqui, só para eu explicar Produção áudio e vídeo, microfone de estúdio, câmera de vídeo Tá vendo que aqui ele lê todo o nome, ou melhor, todo o número da pessoa Por quê? Porque eu não tenho essa pessoa salva Tela inicial 1 de 1 Joguei para a tela inicial porque vem explicação aqui, coisa rápida Juro Quando nós não temos uma pessoa adicionada em nossos contatos O leitor de tela lê o número da pessoa e depois vai ler o nome Isso dentro da conversa Ali no caso ele não leria Ele iria ler a mensagem da pessoa Se for um áudio vai falar Que vai falar o tempo que esse áudio tem Se for um texto vai ler já o texto, certo? Mas fica todo esse número Mais 55 O DDD 9 E assim vai Então No Jishu tem como tirar isso daí Deixar isso oculto O número da pessoa Ah Vitor, mas eu não vou saber quem mandou Vai Porque fica o nome da pessoa Não ali Fora do grupo Dentro do grupo Vem comigo Você vai aprender Você vai entender Vem comigo meu pequeno gafanhoto Vamos para o menu do Jishu O L na tela Menu principal O menu principal Vai para as configurações do Jishu Mais cancelações Vou pausar o J Configurações Extensões Configurações do Jishu Clica Configurações de conteúdo personalizado de foco Aqui no Jishu Nós temos um código Que foi criado Eu não sei por quem Mas ele funciona para isso Então você que criou esse código Obrigado Vamos ver aqui O dicionário é substituído Por expressões regular Configuração de leitura Configurações de identificação De chamadas Espera aí Que eu quero trazer vocês Para a parte Para como vocês vão chegar ali Configurações do sintetizador Ó Beleza Cheguei lá no topo Das configurações do Jishu Fazendo o gesto Da esquerda para a direita Até a leitura de conteúdo Configurações de leitura de conteúdo Configurações gerais Configurações do sintetizador Configurações de feedback Configurações de ações Configuração de leitura de conteúdo Configuração de leitura de conteúdos Aqui Clica Configuração de leitura de conteúdos Aqui Eu vou navegar É a última opção Que eu quero ir Então eu vou navegar Da direita para a esquerda Configurações de conteúdo Personalizado de foco Ó Configuração de conteúdo Personalizado de foco Clica Vou passar de novo Para vocês ouvirem Quem perdeu é eu Configurações de conteúdo Personalizado de foco Certo É essa daqui Clica Configurações de conteúdo Personalizado de foco Também vou navegar Da direita para a esquerda Com o meu dedo Fazendo o gesto Da direita para a esquerda Configurações do dicionário Do usuário Vai O dicionário é substituído Por expressões regulares Caixa de verificação Não marcado Mais uma Usar o dicionário Personalizado Caixa de verificação Não marcado Isso daqui Nós temos que habilitar O dicionário Então clica aqui Nessa primeira caixa Caixa de edição Aqui E agora vou fazer o gesto Da esquerda para a direita O dicionário é substituído Por expressões regulares Caixa de verificação Não marcado Também marca essa daqui Marcado As duas Nós vamos marcar as duas Que fala sobre o dicionário E que tem caixa de seleção Tá bom? Feito isso Nós vamos até Vamos fazer mais uma vez O gesto da esquerda para a direita Configurações do dicionário Do usuário Configurações do dicionário Do usuário Clica Configurações do dicionário Do usuário Aqui você pode adicionar Na versão gratuita do GXU Você pode adicionar até cinco coisas Até cinco palavras aqui Que você queira mudar no dicionário Mas aqui eu não quero mudar Palavra nenhuma Vem comigo Gesto da esquerda para a direita Configurações do dicionário Do usuário Adicionar botão Adicionar botão Clica Caixa de texto Caixa de texto Aqui nós temos duas caixas de texto A primeira É para você colocar A palavra original E a segunda É para você colocar A palavra Que você quer mudar Nós só vamos mexer Na primeira caixa No primeiro campo Vamos colocar assim Eu vou colar um código aqui Copiado para a área de transferência Legal Pronto Já foi O código é esse daqui Caixa de texto Mais D2SD2SD45D4 Caixa de texto Legal Esse é o código Aí eu vou fazer o gesto Da esquerda para a direita Caixa de texto Essa caixa de texto Eu não vou mexer em nada Mais uma vez Cancelar botão Cancelar mais uma Ok botão Ok botão Clica Configurações do dicionário Do usuário Pronto Já aplicamos o código Vamos voltar lá Para o WhatsApp Configurações de conteúdo Personaliza Configuração de leitura De conteúdo De Xulit Instagram WhatsApp Aqui WhatsApp E eu vou lá Naquele mesmo grupo Lá Produção áudio e vídeo Microfone de estúdio Câmera de vídeo 1523 Oi gente Tô querendo comprar Esse fone E quero a opinião De você se é bom Ou não silenciar Notificações Mensagens não lidas 78 Lembra que ficava Aquele número Veio mais 55 Salve engano DDD Dessa pessoa É 51 Salve engano Por que salve engano? Porque eu não tenho Essa pessoa adicionada Nos meus contatos Então Agora não aparece mais Já aparece a mensagem direta Vou abrir Mensagem caixa de texto Vocês viram que tem 70 e tantas mensagens Então vou lá pro final Beleza E agora eu vou fazer O gesto da esquerda Pra direita O importante Não é a mensagem Da pessoa Câmera botão Pagamento botão Anexar botão Mensagem caixa de texto Emoji botão Oi gente HTTPS WWW Mercado Livre Com BR fone de ouvido E a velocidade padrão Já veio pro link Que a pessoa mandou Acima Ou melhor Abaixo Acima Da mensagem de texto Vejam só Ó Foi a Isa Alguma coisa Isa Eu não tenho Essa pessoa Nos meus contatos Se ela assiste Aqui o canal Oi pra ela Mas aqui já fica Direto o contato Vou pegar um outro Exemplo Olá Mais um grupo Aqui Uma pessoa mandou Só tem o tempo Da mensagem E o horário Foi as 10 e 54 E E o tempo Da mensagem Dela É de 0 minutos E 44 segundos Acho que é isso Abri Vamos ver Foi o Fernando Quem mandou Certo Então não aparece mais O número E tudo mais Tudo aquilo Que Ah Sei lá Pra mim Atrapalha demais Espero que vocês gostem Desse vídeo Não esquece Deixa o like Compartilha É o mais importante O código Vai estar aí Abaixo Na descrição E eu vou tentar Colocar no primeiro Comentário fixado Show Conto com você Valeu